Oi gente, então, eu vou mostrar a nova revista da Violeta que eu guiei e um lugar onde eu achava que não vendia nada da Violeta mesmo, mas o amigo sempre falou que vendia o álbum da Violeta e umas revistas da Violeta, mas eu sempre falei que a gente tem que ir não, porque lá, tipo, nunca, né, mas, afinal, eu tava olhando a revista porque sempre eu olho porque vai, que tem, aí eu fui lá olhar, aí quando eu, sei lá, eu não tinha chegado nenhuma, né, depois eu acho que minha mãe tá vindo pra cá, tava passando por um caixa que eu não tinha procurado porque eu só procurei um caixa, aí quando eu tava passando por um banho de caixa, eu só vi um V e um inscrito, eu saí correndo, peguei a revista e mostrei pra minha mãe, eu falei, falei, falou, falei, tá bom, deu, e sério, gente, tava um real, um real mesmo, então, mas, fui eu, fui aqui, então, mas agora eu vou mostrar a revista. Tô indo andando Tata Gente, olha aqui Vou dar um doce pra vocês Ó Eu só tinha visto Isso aqui Aí eu peguei Com tudo Aqui Aqui ele fala sobre Violeta A primeira temporada E aqui ele fala de segunda temporada Porque essa revista já faz um tempão Que ela lançou mais sobre o Ojin Aí eu ainda não li Essa parte, mas eu li essa Aqui ele fala Os personagens da segunda temporada Daí ele fala umas coisas aqui Ele fala da Lara Do Diego Da Ludmilla Do Germã Da Francesca Da Ange Da Jade Do Ramalho Do Pablo Do Matias Do Tomás Do Gregório Da Olga Do André Do André Da Esmeralda Do Max Da Nath Da Jaque Da Camila Do Marco E do Brod Daí ele fala aqui Martins Social Nasceu para brilhar A Carreira A Carreira De Cantora E tem uma santa Da China E tem Esse poster Daqui Esse mega poster Da primeira temporada Que vem até Com o segundo Da Disney Que tem A Ludmilla O Leon A Violeta O Esquidio Violeta O Tomás E a Francesca E tem lá Os raios E o próximo partido E muito mais E tá muito sério Essa revista é perfeita Por hoje só Tchau Tchau